O que tu tá fazendo aí, Zé Maria? Hum, esquenta não, preto. Eu vou só ligar o ventilador aqui enquanto eu assisto o meu jogo. Hum, tu vai ver, mas é o choque que tu vai levar. Negócio de jogo, Zé Maria, tu tá ficando doido. Tu quer dar um curte-circute na casa, Zé Maria? Eu não já te disse pra tu falar com essa história que tá usando o tempo e quero água. Hum, o cara não pode nem fazer nada. Pode sim. Quando o jogo terminar, tu vai desligar o televisor e puxar da tomada. Mas, menino, isso daí gasta uma energia que é uma beleza. E tu, quando tu for lavar tua roupa, cuidado pra extensão não ficar próxima da água. Senão tu leva um choque e é sal. Orientações sobre riscos e perigos. Acesse www.semar116.com.br Se ligue nas dicas da Semar. Só tem dica boa no canal da Semar. Acesse www.semar116.com.br